Cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito. E aí, qual é o tempo? Nem um minuto. Que droga, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, oito. O que a gente combinou, Marina? Nada. Como assim, nada? Hoje não é seu dia de usar a piscina. É sim. Não é não. Você não quer lá assistir televisão, não? Eu quero não. Eu não acredito, Marina. Tira esse cachorro daqui agora. Você não tá vendo? Olha o tamanho da unha dele. Vai rasgar a piscina. Não, tiro. Tira esse nojento daqui, Marina. Não, tiro. Não, mas que saco, hein? Espera aí, Joana. Onde você vai? Tira esse nojento daqui.